Professor, voltando, nós vamos... Começou a gravar, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com camada de rede. Eu vou explicar um pouquinho a teoria e vincular um pouquinho na prática usando o PECT 3. Então, mas por que a gente vai trabalhar com camada de rede? Porque, assim, quando eu falo de sistema distribuído, a gente está lá na arquitetura, e a gente fala não rede de computador, a gente fala arquitetura de rede. Mas a arquitetura lá e os sistemas distribuídos não só é de rede. Eu tenho arquitetura da linguagem de programação. Eu tenho arquitetura do sistema web. Então, assim, eu tenho várias arquiteturas e elas são distribuídas dentro delas nos funcionamentos. Então, nesse primeiro momento, galera, eu vou trabalhar com a explicação de camadas. Como eu falei lá no mapa mental abordado na plataforma... Vou citar um exemplo aqui, só um minutinho. Quando nós vimos aqui o mapa mental da explicação de arquitetura, a arquitetura dos sistemas distribuídos, só para relembrar, como eu disse agora há pouco, nós temos as abordagens em camadas, em objetos e eventos em dados. Objeto. Se eu quiser explicar para vocês, sistema distribuído e objeto. Onde eu posso explicar isso? Vocês podem me dar um exemplo? O funcionamento prático, tá? Que lugar que eu poderia... Que trabalha com objetos hoje? Então, assim, vamos lá. Onde eu posso exemplificar objetos? Lá no Java, no exemplo, que trabalha com orientação ao objeto. Então, o objeto, ele é dividido e cada um vai ter uma função. Ele não se mistura. A gente viu lá na introdução dos sistemas distribuídos. Eles são independentes. Para o usuário, é tudo a mesma coisa. Porque lembra que ele fica escondido, né? E aí o usuário não vê esse processo. Então, se eu quiser exemplificar com vocês objetos, eu posso ir lá no Java. Se eu quiser exemplificar com vocês, dentro do evento, né? Eu posso pegar o JavaScript, que ele tem evento, ou o próprio Java. Em dados, eu posso trabalhar com banco de dados. Então, ele já fala abordagem e banco de dados. Então, assim, todas essas áreas usam distribuição. Se eu for falar em hardware, eu posso distribuir a velocidade, o uso do meu processador. Então, aí eu tenho um... um computador de grande porte. Então, assim, quando eu trabalho com o sistema distribuído, ele serve para os dois ambientes. Tanto para o hardware e tanto para o software. Então, a primeira exemplificação que eu vou passar para vocês, repetindo, seria a questão de rede de computadores. E como eu já falei, então eu estou voltando um pouquinho, porque eu não tinha começado a gravar. Eu disse, olha, pessoal, assistam a aula. Por quê? Se não assistiu, depois vocês assistam. Porque aqui eu estou explicando para aqueles que não vão lembrar, para que serve um roteador? Para que serve um switch? Qual que é a diferença? E aí fica mais fácil para eu trabalhar com vocês, porque eu não preciso sair muito do foco. Ah, vamos procurar lá o tipo de switch. Vamos ver lá como a gente estava trabalhando na primeira aula do patch 3. Eu ia lá mostrar os cabos para vocês. Então, aí vira uma hora de rede. Eu quero fazer essa analogia, esse relacionamento, mas eu não quero deixar de abordar o conceito de sistema distribuído. Beleza, pessoal? E só para... Na hora que eu vou falar de camadas hoje, vai ter várias camadas de rede. e elas se interagem. Então, essa interatividade entre as camadas, entre o software, entre o servidor, sistemas diferentes, mas que se unem. Lembra que nós... Os softwares que fazem isso são conjuntos, são vários tipos. A gente dá o nome de MediaWeb. Então, a gente viu isso lá na primeira aula. Então, esse vídeo é onde faz tudo se interligar, tudo se comunicar, e para o usuário ser uma coisa só. Beleza, pessoal? Então, cada aulinha dessa tem um tópico de rede. Vai ter mais, mas eu decidi até a sétima. E essa postilha que eu arrumei, eu estava procurando e ela está muito bacana. Ela está muito bacana. E com termos mais recentes. Tá bom? Com termos mais recentes. Então, eu sugiro, além das aulas, lá eu estou explicando. Aí vocês podem vir aqui, eu quero saber de suíte. Eu vou lá e vou ver o que é o suíte. Eu quero saber de roteador. Eu venho aqui, espejo roteador e vou dar uma estudada nessa questão do roteador. E também, se vocês perceberem, alguns exemplos, ele usa a estrutura do patch tracing. Tá bom? Então, pessoal, isso daqui tudo, olha lá. Eu até tinha falado na primeira aula, categoria 1, categoria 7, mas eu vou fornecendo alguns materiais para vocês, que isso daqui não faz conteúdo dessa aula. Essa questão aqui de equipamentos. Camada sim. Camada sim, que eu vou chegar lá. Mas antes de chegar de camada, ele explica toda estrutura de rede. De placa de rede, de velocidade e assim por diante. Os tipos de servidores, então, olha lá para vocês verem. Dentro do Lua, isso daqui também é sistema distribuído. Então, dentro do sistema distribuído, eu distribuo serviços. Então, numa... num CTI, numa área tecnológica dentro da empresa, numa grande empresa que tem a estrutura bacana, eu tenho os serviços distribuídos. A gente pode também, usa muito esse termo, o chamado módulo. Os módulos são distribuídos. Então, olha aqui, eu tenho um servidor de impressão, eu tenho um servidor de web. Então, impressão para imprimir. Um servidor web para compartilhar a internet e ter o fluxo do controle desse compartilhamento. Um servidor DNS, tá? Que é... que é de domínio. DNS é domínio. Então, assim, eu quero ifsp.com.br. Ele vai acessar esse domínio. Eu vou pagar, mas ele vai acessar. Um exemplo, ou ifsp.edu.br. Servidor em nuvem, servidor de e-mail, servidor de arquivos, e assim por diante. E aqui, pessoal, vai ter a explicaçãozinha do que cada servidor faz. Tá? Tem uma lista de exercícios, não é para vocês responderem, tá bom? Mas, se quiserem praticar, vocês podem praticar aí, que ele faz parte dessa apostila. Aí ele vai vir sobre um conceito. Aqui eu vou dar uma revisadinha rapidinho até chegar em camadas. Sobre internet das coisas. Deixa eu ver vocês aqui, apesar que vocês estão tudo com a câmera fechada. O que é internet das coisas? Cristi, você fala comigo. João? Internet das coisas? É. A Letícia é igual eu. Opa, perdão, professor. Peraí, João. Estou jantando. Ô, velho. Dá um pouquinho pra mim aí. Ó. A Letícia é igual eu. Seria, tipo, a conexão das coisas? Que é um lugar, tipo assim, como é que eu vou explicar? Um lugar onde tem tudo sobre certo assunto, por exemplo? A Letícia e o João também estão fazendo duas coisas. Eu acho que a Letícia está me escutando no outro curso. O João estava jantando. Eu também sou assim, cara. A gente não consegue se entrar em uma coisa só. Mas estamos em vários lugares ao mesmo tempo. Conseguimos. João, fala pra mim, João, depois da tua... Você já falou de jantar. O que é internet das coisas? Como é que é? Internet das coisas. O que significa esse termo? Caramba, hein? Vamos ver aqui no... Não, não vai procurar, não. Os pensamentos. Não, não é no Google. Não, não sei, professor. Não sei. Adriana. Internet das coisas são objetos conectados à internet. Por exemplo, uma geladeira que você aciona pra verificar se está acabando algum suprimento, ligar um ar-condicionado. Enfim, vários dispositivos, até mesmo um estacionamento pra indicar se tem uma vaga livre ou não. Esse com alguns exemplos. né? Isso. A Adriana... A Adriana, assim, falou a parte prática da internet das coisas, tá? Gente, internet das coisas. Então, ela já fala. Internet pra tudo. Coisas. Objetos. Mas não é tão simples assim, né? Mas o grande recurso de internet das coisas são o quê? São os sensores. A gente usa até o conceito de cidades inteligentes, tá? É a IoT que fala, tá? Internet das coisas. Então, é assim. O grande jump da internet das coisas é o sem fio, tá? É o sem fio. Então, ele vai de um a simples. Aquela lâmpadazinha que a gente tem em casa agora que você pode comprar e ela muda de cor e aí você pode acender ela com o controlinho ou posso mudar a cor dela, né? É o sensor, né? Mas, mas, né? Então, é assim. Aí vem a internet, né? Seria longas distâncias. O próprio sinal, a mesma tecnologia, ele dá função pra esses sensores, tá bom? Então, é assim. Vou citar um exemplo. Você pega um videogame, tá? Vamos pegar lá um simplesinho Xbox que tem aquele... Como que fala? Caimete ou Kitnet que é Caimete, né? Será como é que chama o kitrem lá? Que pega o movimento, né? Então, cara, você tá se movimentando, você mexe, movimenta o jogo. Como que é feito isso? É a mesma tecnologia que eu uso no Bluetooth, que eu uso no Wi-Fi, mas sensor de movimento. Não tem nada acorporado em mim. Então, ele faz o quê? É sensor de calor. Então, é assim. Isso chama-se internet das coisas. É gigantesco, né? O que ela faz. Então, é assim. Inclusive, no meio da medicina. Então, é assim. Aqui tem vários, vários, vários exemplos onde a gente utiliza internet das coisas. mas é que ele só tava explicando. Mas, se vocês quiserem, é só vocês irem no nosso amigo Google e pular a internet das coisas. E aí vocês podem estudar. Porque hoje é um termo muito atual. Então, é assim. até uma, olha, uma trava, uma fechadura. Eu posso, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma digital pra abrir uma porta. E aí eu quero saber as digitais, quantas vezes ela acessou aquela porta. Então, eu tenho digital, eu tenho a porta ligada a um servidor, né? que vai, um software, né? Que vai fazer todo esse processo. Muitas das vezes não precisamos mais ter o fio pra fazer essa ligação. Ela é uma ligação de Wi-Fi. Então, galera, isso é internet das coisas. Mas, o sistema compartilhado que a gente fala, esse sistema compartilhado tá totalmente dentro desse conceito de internet das coisas. Porque tudo é compartilhado. vamos pegar a porta, tá? Então, eu vou ter a digital aqui. Acho que não tem, mas é um exemplo. Uma digital. Eu coloco a digital, ele vai procurar ela no banco de dados, né? Ele vai transportar ela pra porta, vai autorizar, vai abrir e vai computar, fazer um contador quantas vezes eu abri. Então, é um termo muito usado que não envolve só a informática. que envolve automação, envolve eletrônica, envolve mecatrônica e vai embora. Tá? Então, isso nós chamamos internet das coisas. Certinho? Aí, aqui, vai ter os exemplos, aplicações de internet das coisas. Nós temos aqui o Google Press ajudou a popularizar a internet das coisas. Um exemplo. mas, cada um vai ter. O carro, ele utiliza várias internet das coisas. Olha aqui, outra coisa, o QR Code, ele surge e ele gera um código, e ele vai ler esse código. Então, é através do sensor que ele está lendo. Então, tudo que vocês vão ver, a nossa amiga até trouxe aqui, a nossa colega, o exemplo da geladeira e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, esse é o conceito de internet das coisas. Porque, quando eu for abordar redes de computadores, eu não posso mais fugir desse conceito. Tá? Porque a rede de computadores está lá dentro. Mas, mas, tudo isso, eu, esse conteúdo de rede inicial, o objetivo é as camadas. Tá? As camadas, elas são definidas pelos modelos de referência. Nós chamamos ele de modelo OZI ou o TCP bar IP. Esse TCP bar IP, ele é focado em camadas para internet. Não só para a rede de computadores, mas para a internet. Beleza? Então, primeiro, hoje, nós vamos dar uma olhadinha, tá? Não só na falação, tá, gente? A gente já vai para o PET 3. Nós, olha aqui, eu tenho várias, a gente vai ver todas as camadas, tá? A camada OZI, que é o modelo padrão de rede, ele, ou ISO, né? Ele vem o OZI de ISO. Ele, perdão, gente, ele é dividido em sete camadas, tá? Então, eu não vou abrir lá, mas eu vou pôr aqui, camada, é só ser, agora que vocês já sabem, é só escrever camada OZI, e aí ele vem, a imagem para a gente aqui trabalhar. Eu não vou fazer passo a passo, porque isso tudo eu pedi para vocês assistirem lá nas aulas de ontem, bom? Então, eu vou só rapidamente fazer um comentário, mas aí a gente vai para o Pact3, tá? E aí a gente vai comparar com essa nossa camada OZI. Galera, eu tenho a camada física e vai até a camada de aplicação. Então, o funcionamento da minha rede, o transporte das informações, eles passam por todas essas camadas e cada uma tem um serviço diferente. Então, galera, o que eles fizeram? É, eles dividiram esse serviço para não ficar num lugar só, porque senão dá conflito de informação, porque senão ela fica mais lenta, ela não tem segurança, eu não posso definir as regras por cada camada com relação à segurança. Então, ele divide o serviço da rede em camadas. Legal? E aí a gente, na hora que vai montar aquele projeto que comentamos agora há pouco, ele vai montar em cima do quê? Pensando nas camadas. Fechou, gente? Tá? Então, é assim. Deixa eu olhar para vocês aqui, pelo menos eu vendo o nome de vocês, eu não me sinto sozinho. Então, olha assim, é importantíssimo para esse momento, para a gente entender essa questão de sistema distribuído e essa questão de arquitetura, é como funciona. Tá? É como funciona. Beleza? Então, vamos montar a nossa rede inicial aqui. 713. E aí, lá vai eu, que está esse NETCAD aqui, eu acho que é... Não, acho que é isso, Robinho. Chegou alguém. Deixa eu só autorizar lá, para não ficar esperando, senão vai desistir. Adriana, ela está... Gente, vocês conhecem a Adriana? Ela está tentando que você pode contribuir. Ela está tentando entrar, será que ela está com problema? Se você puder perguntar para ela. Entrou. Entrou. Entrou, voltou. Ela estava aí, né, também. E agora é ali. Beleza, então vamos lá. Deixa eu entrar aqui no meu... O meu Jesus, hein? Ei, gente, eu vou abrir aqui, acho que é que ele fica lá. Ah, a gente, eu vou abrir aqui, acho que é que ele fica lá. Ah, perdão. Ah, perdão. No final, tudo dá certo. Vamos lá. Galera, é o seguinte. O primeiro exemplo, a gente já começou ele, mas eu vou relembrar. E aí eu vou compartilhar essa posteirinha com vocês hoje também, tá? Já, já, antes da gente parar, eu compartilho com vocês. Então, isso a gente já tinha visto. A gente vai criar o primeiro exemplo nosso. Vamos relembrar. Porque agora eu vou relembrando e mostrando o serviço da camada, tá? Eu tenho que criar uma rede ponto a ponto. O que é uma rede ponto a ponto? É de um equipamento igual, por exemplo, dois PCs. Então, é a ligação de dois equipamentos iguais. A conexão de dois suítes, tá? Então, isso é uma rede ponto a ponto. Necessariamente, não precisa ser uma rede quando eu só ligo dois computadores. Não. Porque vai chegar em algum momento que eu posso ligar um switch com outro switch. Tá? Um roteador com outro roteador. Tá bom? Então, isso chama uma rede ponto a ponto. Beleza? Mas, nós vamos fazer uma rede ponto a ponto com dois computadores. Tá? Então, quando eu vou pensar na minha rede, no seu funcionamento, na sua estrutura. Primeira coisa que eu tenho aqui é pensar na camada física. Então, pessoal, a camada física, ela divide o quê? Ela divide a parte física. As peças. Então, olha, quando eu falo em camada, a camada física seria as peças. O caminho que a minha informação vai percorrer. Por onde ela vai percorrer? Ela vai percorrer pelos switches, pelos cabos, pela minha placa de rede. Quando eu estou falando de rede, agora não nem internet. Vamos citar um exemplo como se eu estivesse numa rede. Então, para a camada física, eu preciso de peças, né? Então, primeiramente, dois computadores. E, o que eu encontro no meu computador? O meu computador, eu vou encontrar, que faz parte da camada física, a placa de rede. Tá bom? O Fast Internet. Então, é a nossa placa de rede. Eu vou retomar rapidinho. Hoje eu não vou entrar em tanto detalhe. Mas, galera, prestem atenção. Porque eu tenho modelo de placa de rede em mega e tenho modelo de placa de rede em giga. Então, hoje, muitos computadores antigos, ela trabalha no 10 barra 100. Porque ele trabalha em 100 megas. Então, assim, a gente trabalha hoje no 10 barra 1000. Por mais que não vai rodar 1000 megas dentro dela. Porque 1000 megas é um giga. Mas é o que nós utilizamos nas nossas máquinas. Então, são placas de rede de 10 barra 1000. Na hora que vocês forem comprar, eu quero uma placa de rede de 10 barra 1000. Tá bom? Então, mas isso daqui é uma característica. Não tem nada a ver com o serviço da camada. Então, assim, o próximo passo nosso é a camada. Tudo é a camada. Tudo é a camada. Agora, a camada física. A questão de hardware. Voltando. Então, eu tenho dois computadores. Cada computador tem uma placa de rede. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso interligá-los. Eu preciso interligá-los. Essa minha interligação é feita pelo cabo. O cabo oficial. Perdão. Isso. Tá? O cabo cross-over. Então, eu vou clicar nele. Vou clicar no meu computador. Fecha internet. E fecha internet. Tá? E por que que tem? Porque eles são as mesmas máquinas. Ponto a ponto. Quando for ponto a ponto, o meu cabo cross-over tem que ser diferente. O que que é isso, pessoal? Pessoal. Lembra que a tripagem, né? Então, é assim. 568B. Melhor. 568A. E 568B. Eu já tinha falado isso para vocês. Eu tenho dois tipos de sequência de cores do meu cabo. 568A e 568B. Então, é assim. Quando eu trabalho com o cross-over, informação trocada que a gente fala, é uma informação trocada, eu tenho a ponta 568A e na outra ponta 568B. Tá? Então, 568A e 568B. Beleza? É só para relembrar, vocês vão lá, ó. 568A e 568B. Então, hoje, gente, não precisa decorar. Não precisa decorar. Eu só preciso saber que existe dois tipos de tripagem na ponta do cabo. E aí eu posso procurar. Graças ao nosso parceiro aqui, como o nosso colega falou, eu posso procurar. Então, quando a tripagem for de um equipamento para o mesmo equipamento, iguais, eu uso uma ponta 568A e a outra ponta 568B. A outra 568A e a outra 568A quando eu tenho equipamentos diferentes. a gente vai ver isso também. Professor, mas eu queria aprender a clipar, as aulas não vão voltar, minha vida vai acabar. Gente, hoje, o ritual também é real. Eu vou lá no YouTube, isso eu não preciso. Mas eu vejo muita gente reclamar. E eles esquecem que nós temos o tal do YouTube. Então, eu vou lá. Como é que chama para colocar o conectorzinho no meu cabo para transar? O conectorzinho, quem não lembra, ele chama-se RJ45. mas tudo foi explicado nas aulas que eu passei lá para vocês também. Então, a técnica de eu clipar as pontas no cabo, de eu colocar o conectorzinho no cabo, chama-se clipagem. Chama-se clipagem. Então, clipar um cabo de rede. Eu escrevo, galera, é assim. Tem uns caras que é fera aqui, 265 mil visualizações. Mas, às vezes, tem uns caras bacaninhas também que tem pouco. Não são youtubers, de repente, é professor igual o nosso. Então, olha aqui, eu venho aqui, se eu não tenho equipamento, aí eu, se eu quiser aprender, tá? Ele vai explicar passo a passo para vocês como clipar um cabo. Tá bom? Ah, eu lembro que uma vez a gente fez isso no ensino médio com o Gaio, eu acho. Isso, tá? E assim, gente, quanto vocês acham que custa para clipar a ponta de um cabo hoje? Quanto vocês cobraria? Por exemplo, a tua internet não está... É que assim, a maioria nossa é tudo Wi-Fi, né? Mas eu tenho lá um cabo, eu fico colocando, tirando, porque não está funcionando. Para clipar uma ponta de um cabo hoje, cobra-se 20 reais. Tá? E para formatar um computador, tem gente que cobra 50. Mas para eu clipar uma ponta de um cabo, é cinco minutos. Vocês entenderam o que eu quero dizer? sim. Formatar um computador, 50 reais, 60, 70, mas você gasta o dia todo. Você vai ganhar 10 reais aí, nem isso, a hora, para formatar um computador. Mas você vai clipar um cabo, em cinco minutos você ganha 20 reais. E você dá o clipzinho, o clipzinho custa 80 centavos. Então, mas isso daqui, tudo essas regras não é o funcionamento da camada, mas eu preciso tudo disso para a camada física funcionar. Deu para entender? Eu preciso de tudo isso. Então, aqui eu estou falando de um conceito de rede, eu só não estou na camada, eu estou revisando um rede com vocês. Porque eu acho muito importante, hoje, você fala assim de internet, mas tudo isso só funciona se estiver conectado. se não estiver conectado não funciona. Então, eu tenho que saber onde está o erro. Eu tenho que saber fazer as minhas testagens. Então, pessoal, lá nas explicações na coxilha vocês vão ver. Então, é assim, como é que eu testo? Hoje, vocês têm atestador de cabo de rede. Você pode, esse é um testador. Você vai pôr uma ponta em um e a ponta no outro e aí ele vai acender todas as luzinhas. Então, ele acende todas as luzinhas do 1 ao 0. Galera, olha aqui. Por que ele faz sete etapas até a sexta tem que funcionar? Então, porque a sétima é a aplicação, é o aplicativo, seria no computador. Porque o nosso programa, a nossa camada, de rede, ela funciona em sete camadas. Então, ele tem que ver se todos aqueles fiozinhos estão funcionando. E cada fiozinho no cabo tem uma função. Mas isso o cabo para outro momento. Mas para eu testar minha rede, eu não preciso só ligar, eu tenho o testador. Tá bom? E não é caro, ele é baratinho e é uma ferramenta legal que a gente pode atrapalhar. Beleza, galera? Agora, vamos lá. Só uma coisinha, eu já tinha falado das categorias do cabo, né? A gente trabalha do 5E para cima hoje. E temos aqueles cabos blindados que tem o tipo um... Como fala? Um papel alumínio em volta dele. Não é papel alumínio, tá, gente? É outro nome. mas é igual. Então, ele tem a função para proteger de alguma interferência por energia elétrica ou rádio, tá? Então, ele seria um cabo bacana, um pouquinho mais cabo. E a mesma coisa o conector. Nós temos esse conector RJ normal e nós temos o blindado, tá? Então, assim, o blindado ele tem ó, conector RJ45 blindado. Então, esse daqui, ele tem uma resistência maior, tá? Não é tão caro, né? Então, 25 peças. Beleza? Certo, galera. Tá? Então, vamos lá para a nossa parte. Então, professor, resistência a que, exatamente? A usuário quebrar o conector, por exemplo? Não, pode ser também, tá? Porque se você mexe, ele, sabe? mais a resistência de interferência. Por exemplo, o seu cabo, ele fica muito próximo do cabo de energia elétrica da CPU. Não tem a fonte de alimentação? Tá? Se tem a fonte de alimentação da tua CPU, lá tem energia elétrica, tá? Tem corrente elétrica. Você está conectado a placa de rede na placa-mãe. A placa-mãe recebe energia elétrica da fonte e manda para todas as peças. Então, eu posso ter interferência elétrica de pulsos elétricos. Porque, assim, aqui, o que que corre nesse fio aqui? Bits e bytes. O que que é bits e bytes? Zero e um. E zero e um é o quê? Positivo e negativo. É neutro, né? Mas é positivo e negativo. É como se fosse positivo e negativo. E aí, ele forma a informação através de pulsos elétricos. Então, o que que vai acontecer, galera? Ele vai se conflitar. Ele pode... É igual se tiver dois fiozinhos juntos, entendeu? Um pode receber corrente elétrica do outro. E aí, o que que acontece? A minha conexão pode ficar mais devagar. Tá? Não vai queimar nada. Tá bom? Não vai queimar nada, mas vai ficar devagar. Entendeu? Sim. Tá? Então, essa é a interferência. Obrigada. Por exemplo, eu tô com um problema aqui no meu. Não é rede. Mas, eu tenho aqui, eu não sei o que vai acontecer. Mas, o meu fone de ouvido, porque eu tenho o microfone, eu não uso o microfone do fone, tá? Eu uso do outro aqui. Tem um... outro microfoninho aqui. E aí, eles dividem, né? Um tá no fone, um tá no microfone. Aí, eu encosto no do foninho, tá me dando choque. Né? Então, por que que ele tá pegando, eu preciso trocar, para saber o que tá acontecendo. e ele pega da fonte do computador, tá? Que é onde tá vindo a energia elétrica, e tem essa interrupção. Então, a rede, os pulsos magnéticos ou elétricos, eles, eles se comunicam, entre aspas, né? E aí, pode, essa oscilação, pode deixar a minha comunicação, a minha rede, mais lenta, tá? Beleza? E a mesma coisa, o cabo, quando ele tá blindado. Essa é a interferência, porque, a quanta gente, a maioria dos lugares, tá gente? Não é certo. O cabo de rede, não passa no mesmo condolete da energia elétrica, tá? Ele não passa, porque ele pega interferência. Mas, às vezes, não tem jeito, né? Eu vou quebrar uma parede na minha casa, pra passar um cabo. Mas, quando eu falo em rede de computadores, eu uso o conceito de cabeamento estruturado, tá? Então, isso é um cabeamento estruturado. Certinho, galera, isso é um cabeamento estruturado, tá vendo? Olha que bonitinho. Aqui em casa, eu tenho cinco fios só, é uma bagunça. Os caras conseguem deixar tudo esse punhado de fio organizado. e eu tenho certeza que esses fios não passam na rede elétrica. Porque, de onde estão vindo esses fios? Estão vindo dos computadores dessa empresa ou de suítes, tá? Eles estão vindo de algum lugar. É, tinha o pessoal, então, ele passa, ele é aterrado, ele é passado por algum lugar, tá bom? Então, no conceito de cabeamento estruturado, hoje, né, usa-se só os nossos cabos de coletadores blindados, beleza? Mas vamos lá, vamos, tudo isso foi para a gente se comunicar. Mas essas regras, tá? É tudo para a camada física, lembra que a gente está na camada física, beleza? Agora, então, vamos lá, nossa postilinha, eu tenho computador, eu coloquei dois computadores, tá? Ele está, está bem batalhinha essa postilinha, tá bom? E aí, ele explica que não pode ser esse, vai ter que ser o pontilhado, tá? Eu já expliquei isso para vocês. E agora, né, aonde eu conectei, eu já falei que é o Fast Internet, tá? Aqui é a minha placa de rede, beleza? E, se eu ligar o outro, né, que seria o cabo normal, que não é o quarto lançado, ou seja, as duas pontas deles vão ser 568A, vai dar problema, tá bom? A gente já fez isso na aula passada também. Ah, o próximo passo era o quê, galera? Era configurar o IP, porque essas máquinas, elas estão interligadas. Fisicamente, tá? fisicamente, mas, ela não tem, né, essa ligação dos dados. A ligação, assim, o controle da transmissão, tá? A minha rede e o meu transporte. Então, presta atenção aqui, ó. É, a... a transmissão, tá? Através, a gente fala camada, aqui, na verdade, ó, o nome mais usado é camada em lace, tá? Fala assim, ó, camada em lace, ó. É aqui, galera, essa aqui, camada em lace, beleza? Agora, agora, essa camada em lace, olha lá, é a camada, é, opa, é, é a camada em lace, servindo para impedir que ocorram erros na transmissão de dados. Além disso, ela ajuda a controlar o fluxo dos dados, fazendo tudo isso através de protocolos como o Ethernet. O que que é Ethernet, gente? É a placa de rede, né? E protocolo, o que que é protocolo? Lembra que eu falei uma coisa, ó, C, ele é uma camada ainda física também, tá? Então, quando eu abro o meu, eu vou lá, CMD, né? A gente viu isso na aula passada. Eu abro, eu falo lá, IP config, barral, para ver tudo, vai, gente? Não só o IP config, IP config, ou, pôs uma barrinha a mais aqui, IP config, barral, legal? Então, olha aqui, a minha placa de rede, aqui é o Arles, tá vendo? Tá? Aqui é o Arles, eu tenho, dá para aumentar aqui, peraí, esse daqui é a minha placa de rede, o Arles. A identificação dela na rede, é essa daqui, ó, é o IPv6, o IPv4 também, que é o IP que a gente usa, mas, galera, ela, o chassis, o CPF, é o meu endereço físico aqui, ó, que a gente fala IPMEC, e é ele que permite ver quem está chegando, quem está indo e os erros. Então, a gente fala que é um protocolo também, mas chama-se IPMEC, ó. IPMEC, beleza? IPMEC é um número de identificação da sua placa de rede. IPMEC é um protocolo que visualiza a placa de rede através do IPMEC, de cada placa de rede. mas ele trabalha diretamente com a internet. Só que eles se comunicam. As placas aqui estão se comunicando. Peraí. As placas aqui estão se comunicando. Mas elas não estão se identificando. Por quê? O computador é igual nós aqui no Brasil. eu preciso ter o RG e o CPF. Perfeito? O RG é estadual. Então, você pode ter... Você pode ter... um RG em São Paulo e um RG em Minas. Tá? É permitido. Você mudou de estado. Você pode criar outro RG. Mas CPF, não. CPF é um único. Então, é assim. IPMEC, que é o endereço da placa de rede física. Tá? É o endereço da placa de rede física. O meu pai. Ele é... Ele é o IPMEC. Então, ele é o CPF. O RG, eu posso ter um computador aqui em casa com um 92168010. E você pode ter um na sua casa aí com um 92168010. E nós estamos na mesma rede. A rede mundial. Nós estamos na mesma. Não é diferente. É a mesma. Nós não precisamos estar se comunicando. Mas nós estamos na mesma rede. Por que nós não temos conflito? Porque o que diferencia... Eu tenho... Você tem o RG19268010. Eu tenho o 010. Mas nós temos o CPF diferente. Que esse CPF... Quem que é? É o IPMEC. Tá? O CPF... Cadê você? É o IPMEC. Inclusive, ele é em formato hexadecimal. Tá? Aí, vamos ver. Deixa eu... Deixa eu olhar pra vocês. O que é um número hexadecimal? Fala comigo. Eu falei que o IPMEC é uma sequência de número hexadecimal. O que é um número hexadecimal? João, para de jantar, velho. Fala comigo. O que é um número hexadecimal, João? Eu vou pegar aqui. Seria tipo um binário, só que contando com... Com representações de 16 números. E também tem letras. Então, na verdade, não seriam 16 números, né? Seriam 16 caracteres. E aí tem números e letras. Que eu acho que era... Alguma coisa até o F. Agora eu não lembro a numeração. De 0 a 9. De 0 a 9. Olha que belezinha. A e de A. A F. Professora, me pergunta. Quando você puxa o IP de alguém, você puxa o IP? Ou você puxa o IPMEC? O IPMEC, meu bem. Perfeito. Olha, é que está sendo gravado, tá? Mas, assim, como é que você invade uma máquina? Se o IP são iguais? Hã? Entendeu? É, então. Tem certeza, mas eu só queria confirmar. É. Tá? Então, é assim. É o IPMEC também. É o IPMEC. Mas, né? Tem algumas outras coisas que tem que abrir as portas. Vai embora. Mas, isso é para um outro momento, tá? Então, vamos lá. Gente, é... Aonde está esse IPMEC? Então, presta atenção aqui, ó. No nosso sistema distribuído de rede, eu começo com a parte física. Pum! Eles estão interligados. Aí, eu faço a ligação dos meus dados. Eu faço a transmissão dele. A transmissão através de quem? Através do endereço... Opa! Não caí, não, né? Peraí. Alguém perguntou alguma coisa? Peraí. Ah, não. Fica tranquilo, João. Fica na paz aí. Fica tranquilo, ó. Então, pessoal, é o seguinte. Eu... Agora, pensando em camadas, tá? A gente está falando isso por causa das camadas. Então, ó, tem a parte física. Eu liguei os cabos na minha placa de rede. Começa-se uma transmissão. Ó, está até verdinho. Pup! Pup! Mas, eu quero... Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Eu quero fazer um teste nessa máquina aqui. Eu quero ver se ela está se comunicando com o 01. Mas eu paro o mouse em cima dela, ó. Ele só vai ter... Deixa eu até dar o print para aumentar aqui para vocês, ó. Olha, eu parei nessa máquina 1. Então, preste atenção. Olha lá. O que tem aqui, gente, nessa rede? Só a comunicação através das placas de rede, através dos MECs. A Letícia falou, ó. Um conjunto de 16 caracteres. E ele varia de 0 a 9 e de A a F. Beleza? Perfeito. E aí, eles estão se comunicando. Mas eles estão se transmitindo. Mas eles não estão se comunicando. Por quê? Porque eu preciso partir para a próxima camada. A próxima camada é a camada de rede, pessoal. E ela é uma camada de endereço. Porque dentro da minha rede, eu preciso redirecionar a informação. E aí, através de dois protocolos. Um é o IP e o outro é o TCP. Então, além do meu CPF, eu preciso do meu RG. Eu estou ilustrando a explicação. O RG é o IP. Então, aqui você teve o CPF. Legal. Agora eu quero o seu RG. E aí, depois do que você tiver o RG, aí eu vou transportar a informação. Aí eu vou transportar essa informação. Então, o RG é o IP. Então, aqui, ó. Eu vou ter que vir. Abro, clico no meu computadorzinho. Vou lá em desktop. Vou em IP. E aí, galera. 192.168.0.1. É o da minha máquina, ó. Depois, eu vou na outra. Clico. Vou lá em config de novo. Fecha internet. Posso... Tem vários caminhos, tá? Mas, assim, eu fui aqui em desktop IP. É mais rápido. Tá? Então, ó. Desktop IP. Mas, se eu for em config, também dá. Interface, placa de rede. Fecha internet. Aí eu vou pôr, ó. O Mac vai trabalhar... O meu CPF vai trabalhar com esse endereço também. Posso ter dois iguais na mesma rede? Não. Tá? Aqui vai ser diferente. Por quê, galera? Aqui não é internet. Aqui é uma rede local. E eles estão se comunicando entre si. E se eu tiver o mesmo... A mesma identidade, eles não vão se achar. Tá? Beleza. Agora, se eu clicar aqui com o mouse, cada um vai ser a sua identificação e eles vão estar se transmitindo. Tá? Por quê, pessoal? Presta atenção. Nossa senhora, gente. Cliquei errado aqui. Esse é o meu WhatsApp. Eu quase infarto. É o dia inteiro. Aqui, agora, ó. Então, vamos lá. Eu configurei o IP. Ele está explicando o que eu acabei de falar para vocês. Tá? Tá aqui. Aí, aqui, pessoal, ele mostrou que vai aparecer o IP. E agora, a gente vai testar a nossa rede. Tá? Então, nós vimos na aula passada, ó. Teste com comando ping. Tá? Teste com ping. E o que acontece quando eu dou ping? Tá? Olha aqui. Olha aqui. Eu vou vir aqui, eu clico, vou no comando e vou lá. Ping 192.168.0.1. O que ele vai fazer aqui, galera? Não, 02, perdão. Eu vou ver a máquina 2. Na hora que eu der o ping, os cabos estão conectados. Beleza. Camada física. Eles já estão ligados, camada física. Eles já estão se comunicando, mas sem autorização. A camada de enlace. Na hora que eu der o ping, olha lá, ele vai ter a resposta. Por quê? Tá indo e vindo, né? Eles se identificaram entre eles. Então, a identificação entre eles acontece na camada de rede. E aí, depois, ele vai transportar a informação. E aqui, ele aconteceu o transporte. Ele mandou alguma coisa. Porque, ó, ele deu um recebido. Ele foi e enviou. Ele mandou alguma coisa. Nós, olha lá, enviamos e recebemos quatro pacotes. Quatro conjuntos de informação. Enviamos e recebemos. Isso é o quê, galera? Isso daqui, ele fez a identificação, que é o IP. O protocolo IP. Cada camada tem suas regras conduzidas por protocolos. A camada, ela trabalha com protocolo. Tá bom? E esse protocolo aqui. Aqui não, tá? Um e dois, eles são físicos. Nas peças. Aqui, pessoal, eles são programados. Tá? Eles são programados. Beleza? Não somos nós que fazemos. Graças a Deus. É o sistema operacional. Tá? Então, eu identifiquei. Eu identifiquei. Eu transportei. Quem transporta? É o TCP. E aí, eu dou a sessão. Porque ele enviou e recebeu. A sessão é a entrega. Eu cedo. Tá? E depois eu apresento. Aqui, galera. Ele só não fez a última. Tá? Olha, numa coisinha simples. Ele usou todas as camadas. Ele só não fez a última. Porque a última, gente, é a camada que o usuário vê. Tá? É a camada que vai dar uma funcionalidade para a nossa rede. Né? Essa funcionalidade seria o quê? O meu site. O meu sistema. O meu VoIP. O meu jogo. O que for. A aplicação da rede. Aqui é um programa que usa a rede. Nós não tivemos nenhum programa lá. Ficou entre eles. Então, galera. Olha aqui. É um comunicando com o outro. O usuário vê isso. O usuário nem sabe que existe isso. Ele nem sabe que tem isso. Então, lembra que a gente viu na introdução do sistema distribuído. O usuário é oculto do usuário. Ele é escondido do usuário. Legal? Então, gente, cada uma. Olha. A física. Aí eu tenho a ligação. Eles estão se conversando. Depois eu tenho a identificação, que é a rede. Depois eu tenho o transporte. Depois eu tenho a sessão. E depois eu tenho a comunicação. E aqui na sessão, vocês vão ver que o switch, roteador, cada um trabalha até uma sessão. Até uma camada. Na sessão, eu defino as regras. Esse vai pegar, na minha internet, 5 megas. O outro vai pegar 10. O outro vai pegar 20. O outro vai pegar 100. Aí eu defino as regras aqui. Então, por isso que o switch trabalha até no transporte. Roteador vai até a sessão. Isso a gente vai ver depois. Então, pessoal. O que nós temos aqui? Nós temos as camadas. E o que está acontecendo nessa camada? Nós estamos distribuindo a nossa rede. Nós estamos distribuindo a nossa rede. E se eu quiser fazer o outro teste aqui, sem o ping, nós temos o teste com envio de PDU. PDU é a unidade de dados e protocolo. Vocês vão ver? Quer ver? Esse eu não mostrei para vocês ainda. Eu nem sei se tem nesse meu aqui. Bom, esse daqui é um modelinho novo. Deixa eu ver se o psicólogo... Não, não, não. Eu acho que eu não vou ter o PDU. Espera aí. Eu acho que eu vou ter seguido o meu dois lugares. Eu acho que eu vou ter seguido o meu dois lugares. Mas eu acho que esse... Aí eu vou ter que procurar. Deixa eu ver aqui. É o simples, botão é o mesmo. Não tem nada de diferente. Pessoal, depois eu... Como eu puxei esse agora... Agora não, aquele dia, né? Eu vou precisar aprender esse novo sistema aqui, porque ele tinha um... Ah, espera aí, gente. Tem um trem aqui. Deixa eu ver. É, não... Eu preciso achar onde está, tá? Mas eu não vou ficar perdendo tempo, não. Depois eu... Não sei se ele mudou de desenhinho. Ah, aqui, gente. Olha, está na minha cara. Ele era ali embaixo, tá? Ó. Viu? Chama-se PDU. É envio de pacote, tá bom? Ele ficava aqui embaixo, um desenho amarelo. Era esse desenho aqui, ó. Então, se de repente alguém tiver um outro, seria esse. Mas agora ele está aqui, ó. É que o professor é meio cego. Ele está aqui em cima, ó. Tá? Eu clico nele. Vou clicar aqui no meu... Ó, no meu pacote. E clico aqui. E aí, galera, ele... Ó, eu estou enviando um pacote para o outro. E aí eu faço uma simulação. Olha lá, ó. E aqui ele vai mostrando, né? Que ele foi entregue. E aí eu posso... Ele vai enviar, ele vai receber. E aí ele está testando a rede de vocês. Legal? E aqui, ó. Depois eu vou... E ele é muito bacana. Quando eu clico em cima dele, olha aqui, galera. Ele vai falar o que aconteceu. Ó. Eu amo a tecnologia, tá, gente? Ela é fantástica. Quando você entende, você trabalha, ela é fantástica. Olha aqui o que eu falei para vocês. Camada 1. Estão vendo comigo? Camada 1. É a placa de rede? Deixa eu... Merece um print. Eu fiz uma simulação de rede, tá, gente? O PDU dela. É o envio de um e-mail, por exemplo. Tá? Para ficar melhor para vocês entenderem. Então, ó. Olha que bacana. Aqui, o destino do PC0... Saiu do PC0 e foi para o PC1, tá? Então, pessoal, as camadas de entrada, tá? Porque ele só enviou, ele só mandou. Ele não recebeu nada nesse momento aqui. Então, ele recebeu pela... Ele enviou pela camada 1. Que é quem que é a camada 1? Camada física. Layer, né? Camada. Depois, a camada 2. Quem que está aqui na camada 2? Olha lá. O hexadecimal, que é o meu IPMEC. Quem que está na camada 3? Tá? É o meu IP. É a camada... É a camada de rede. Tá? Então, ó. Física em laço e rede. Ele trabalhou até nessas três camadas. Tá? Aqui, a 4, ele transportou, né? Mas aqui é uma camada de transporte. O TCP não tem número, galera. Tá? O TCP não tem número. Tá bom? Então, gente. Olha aqui para vocês verem. A ligação de... Olha aqui, ó. Aqui é outra história. Tá bom? Isso daqui já é uma coisa mais avançada da placa de rede. Mas cada um distribuiu o serviço. Tá? Agora, se eu pegar, ó. Eu peguei no PC0. Se eu pegar o PC1. Olha, ó. O PC1 e o PC0. O PC0, ele enviou e recebeu. Aí, ele tem dos dois lados, ó. Camada in, out. Né? Entrada e saída. Entrada e saída. E aí, eu fiz o teste da minha rede. Eu vi o IPMEC. Eu vi quais os IPs físicos se comunicaram. E assim por diante. Tá? Certinho, pessoal. E aí, nesse exato momento, nós focamos em camadas. Né? Aí, aqui em cima, quando eu falo lá, em objeto, em evento e dados, conta tudo dentro de aplicação. E aí, entra a minha internet. Tá? Porque, assim, a gente está na... Na aula de sistemas distribuídos para a web. Mas, antes de chegar na web, eu tenho que entender como é que ele chegou. Como é que divide os serviços em camadas. E aí, eu vou fazer alguma coisa lá na minha web ou na minha rede. que camada que eu vou trabalhar? Depois, eu vou ver isso lá na frente. Certinho, galera? Deu para entender o que eu disse hoje? Fala comigo. A Letícia foi embora, até. Deu para entender, Adriano? Ana Beatriz, fala comigo, Ana. Brian, Lucas? A gente está oscilando. Ela pediu para avisar. Tá, tá. Deu para entender, Brian? Deu sim, deu sim. E, assim, o que eu quero... Gente, eu vou ser... Deixa eu parar de gravar, tá? Eu vou parar de gravar agora, porque eu vou falar... Já acabamos. Aí é o seguinte. Nós vamos ter a semana que vem, tá? Eu não sei se na outra, mas a semana que vem inteira, nós vamos trabalhar com o Pet Tracer. Na quinta e na sexta, para eu finalizar essa explicação da arquitetura. mais com uma simulação prática. Por quê? Galera, é muito chata a teoria. Ela é muito importantíssima para eu entender. Mas, se eu não vincular essa aula de sistema distribuído com uma coisa prática, fica um trem maçante. E aí, infelizmente, nós estamos à distância. A gente tem que usar o que temos. O Pet Tracer é uma ferramenta bacana. Essa aula seria uma aula de laboratório de rede, uma coisa assim. Mas, dá para a gente aprender. Tá bom? Dá para a gente aprender. Tá? Certo, pessoal? Tem alguma dúvida? Fechou, então? Gente, obrigado. Eu vou... Hoje não, porque eu vou ter outra aula. Depois eu vou descansar um pouquinho, mas depois eu já subo essa aula no YouTube e coloco lá para vocês também. Tá? Até segunda-feira ela já está lá. E aí, vocês podem fazer as revisões. Tá bom, pessoal? Fechou? Fechou. 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 Eu vou fazer a síncrona com vocês. Como eu fiz esses dias aí, que depende muito de vocês. Mas, as práticas, tá? As práticas, eu prefiro síncrona. Tá? Eu prefiro síncrona. Mas aí, vocês têm a opção de escolha. Tá? De assistir ela síncrona e de assistir ela síncrona. Fechou? E aí, cada um escolhe a melhor maneira que acha que aprende. Então, não dá para a gente ficar parado. Beleza, galera? Beleza, professor. Fechou. Gente, bom final de semana.